Prusinho, sabe quem tá feliz na vida hoje? Sabe quem é mamãe e papai pela primeira vez? Quem? A cantora Sandy nasceu nessa madurada do dia 24, o primeiro filho da cantora Sandy com o cantor Lucas, né? Lucas Lima Isso, da família Lima Sim Prusinho, lembra um pedacinho da matéria e o restante eu vou jogar na descrição do vídeo, tá? Sandy já é mamãe, a cantora deu à luz a seu primeiro filho, Théo, na maternidade do hospital Vera Cruz em Campinas No interior de São Paulo, nesta terça-feira, dia 24 A criança é fruto do casamento da cantora com o também músico Lucas Lima A informação foi confirmada pela própria cantora em seu Facebook É isso aí, felicidade à mamãe, felicidade ao papai, tá? Eu desejo toda a felicidade do mundo para a cantora Sandy, para o Lucas, tá? Cantora Sandy, uma moça meiga, nunca viu uma moça tão meiga como a Sandy Nunca se envolveu em escândalos, tá? Nunca se envolveu em nada que denegrisse a imagem dela, né, Bruzinha? Sim Bom, por enquanto é só, muito obrigado a todos Um abraço do Becker Hall E do Bruezinha E até mais É, quando você vai me dar um neto, hein? Dá É, quando você vai me dar um neto, hein? E aí Ajuda